O que é o uso de métrica na gestão agroganadeira, na gestão agropecuária? Gestão. Esse é o ponto central. Qual é a diferença entre uma fazenda que tem trabalho e uma que tem gestão? Quanto de lucro uma propriedade de pecuária pode gerar? Grande parte das fazendas da América do Sul medem muito bem, hein, gente? Medir sem ter um objetivo claro praticamente não ajuda em nada. Nós precisamos olhar para a fazenda sobre três grandes lentes. Quais são as três grandes lentes fundamentais para a gente consiga ver o desempenho de uma fazenda? A primeira lente é a lente financeira, a segunda lente é a lente técnica e a terceira lente é a lente ligada às pessoas, à equipe. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E as instâncias são tão lucrativas quanto decidem ser. Ok? Aplausos Aplausos Aplausos